Fala galera abençoada, e aí meu povo, tudo na paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do herege, sardinha, tô aqui na roça, aproveitando aqui arrancando um inhame, se vocês gostam do olha aqui ó olha só isso só pra vocês verem galera esse aqui é um inhame a gente conhece ele como um inhame chinesa olha o tamanho desse dedo aqui ó de tão grande ele já está virando cabeça olha olha aqui ó só isso ó ó olha aí ó aí o tanto aí ó a gente vai tá levando você quer tanto faz comer cozido sopa uma delícia depois ele vai tá utilizando esses dedinhos que ficam pra trás pra tá fazendo muda ó aí galera pra quem gosta de comer sopa sopa de inhame o bom é essas cabeças aqui ó ó muito boa mas olha o tamanho desses dedos aqui galera ó aí você vê aqui ó vou deixar uma dica aqui galera pra vocês aí que mora na roça aí talvez né quem mora na roça não quem mora na cidade sabe se você for arrancar um inhame o inhame batata pra ele conservar aí pessoal bastante dias isso aqui conserva aí ó você pode arrancar aí ó fica 30 dias só com segredo aqui galera é você arrancar um inhame ou que seja batata doce você não pode tá lavando não aqui do jeito que você arranca aqui ó você só tira esse cabelo aqui a gente chama de barba a baiba do inhame você vai tá limpando ela assim ó tirando o excesso da terra e tá ele deixando ele no sol pra ele tá secando a terra aí ele vai tá conservando agora se você arrancar ele desse jeito aqui e lavar pra ele ficar bonitinho aí igual você compra aí no sacolão aí ó batata ou inhame lavadinho ele não vai tá aturando dias nenhum por quê? o segredo aqui é a terra pessoal a terra ela é conserva ela ajuda a tá conservando aí o fruto aí ó pra eles não vão tá perdendo então isso aqui você pode tá arrancando aí na sua roça aí ó talvez você saia da cidade aí vai na casa do amigo do vizinho aí tem um sítio aí ó que você pode tá arrancando desse jeito aqui ó põe no sol aí pra ele tá dando uma assolada aí ó pessoal já tem bicho estragando tá vendo? roendo aqui já ó aqui você pode tá arrancando ele dando uma assolada nele e deixar aí ó trinta quarenta dias aí ó sossegado aí ó você vai ter um inhamezinho fresquinho pra tá comendo aí ó ó olha só pessoal que beleza ó esse é um inhame chineso que a gente conhece por aqui a gente conhece esse inhame chineso agora não sei se ele é da China mesmo hehehe hehehe olha olha só isso só pessoal isso aqui é depois a gente vai tá fazendo um vídeo dele aí cozido mostrando pra vocês verem que tem mais enxuto então é isso aí pessoal vou ficando por aqui afora um abraço a todos vocês beleza você que não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele joinha aí abençoado pra tá ajudando o canal aí do Ré e Sardinha um abraço a todos aí até o próximo vídeo se Deus quiser com Deus com Deus